Fala pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui para mais uma dica para vocês, pessoal. Então pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui um site que oferece vários cursos de graça para você aí. Esse site aí, nem o Lula sabe desse site que esse site existe. Aí você vai abrir aqui, ó, o Google. Vai digitar aqui, pessoal, Avamec, certo? Clica aqui, Avamec. Nesse primeiro link aqui, você vai clicar no primeiro link. E aqui, pessoal, esse site do governo aqui, pessoal, tem vários e vários cursos aí para você fazer totalmente de graça. Muitas pessoas não sabem desse site aqui, mas aqui você tem vários cursos de graça. Por exemplo, aqui, ó, aqui você tem, você que trabalha na escola aqui, ó, curso de gestão escolar, ciências da natureza e suas tecnologias. Então tem vários cursos. Se você vem aqui, ó, pessoal, aqui, olha essa opção aqui, ó, clica aqui para você estar vendo todos os cursos que tem aqui, ó. Tem muitos cursos mesmo. E esses cursos aqui são todos de graça. E também, no final do curso, eles oferecem os certificados aí para você aí que precisa fazer curso aí, né? Às vezes não está com a condição em boa. E tem esses cursos todos de graça aqui. Muitos cursos bons aqui, né? Que o governo oferece aí para você fazer totalmente de graça. Então procure fazer aqui, pessoal. Entre nesse site aí. E tem muitos cursos para você se profissionalizar aí. Para melhorar aí o seu currículo aí. E ter mais oportunidade. Então tem vários cursos aqui. Muitos cursos mesmo. Olha só. Vários, vários cursos para você estar fazendo. Você que é professor aí, ó, pessoal. Você que é professor. Você pode estar entrando nesse site aí. E pode estar aprimorando os seus conhecimentos, certo? Para que o seu currículo aí seja um currículo melhor. Para você ter mais oportunidade de emprego. Então tem vários cursos aí. Muitos cursos mesmo. E os cursos é totalmente de graça para você aqui. Então esse é um site muito bom. Espero que vocês gostem dessa dica aí. Já se inscreve no canal aí. Deixe seu like aí para ajudar o nosso canal. Que sempre eu estou passando dica para vocês. Apresentando para vocês. Aqui é só você escolher o curso aqui. Por exemplo. Eu quero escolher um curso desse aqui. Clique em cima dele. E aqui é só você se inscrever. Você se inscreve no curso aqui. Certo? Clicou em se inscrever aqui. Você vai colocar seu CPF. Ou entrar na opção aqui. Entrar com o GOV.BR. Ou fazer o cadastro por aqui. Certo? E já começar a fazer os seus cursos. Beleza, pessoal? Então se você gostou aí. Pessoal, deixa o like aí. Se inscreva no canal para mais dicas aí, pessoal. Então Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima dica.